Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao estudo da periodização do treinamento. Nos vídeos anteriores nós vimos o que é periodização, quais são os principais ciclos de treinamento. Nós vamos começar a ver então, a partir deste vídeo, como que nós aplicamos esses conceitos na prática. Bom, primeira coisa pessoal, identificar os objetivos e traçar metas. Quais são os objetivos principais com a periodização do treinamento? Por que você quer treinar? Aonde você quer chegar? Essas perguntas, elas são fundamentais para o profissional conseguir planejar o treinamento. Ok? Qual é o objetivo? Resistência? É força? É velocidade? É aprimorar uma técnica para um esporte? E traçar metas? De quanto em quanto tempo? Como nós vamos fazer as avaliações? E assim por diante. Escolher um modelo de periodização que melhor se adequa ao praticante. Não existe só um modelo de periodização. Existem diversos modelos de periodização. E dentro de um modelo, existem formas variadas de prescrever o exercício. Portanto, é necessário escolher o melhor modelo. O modelo que mais se adequa, que é para o praticante. Sempre respeitando tudo o que envolve a prática do exercício físico para aquele praticante. Selecionar os meios e os métodos de treinamento de acordo com os objetivos. Por exemplo, treinamento para resistência. Vou selecionar um intervalado. Vou selecionar um contínuo. Treinamento de força. Qual método, qual técnica específica vou utilizar. E assim por diante. Dessa forma, nós vamos conseguir começar a periodização do treinamento. Partindo de duas palavrinhas-chave. Que são elas. Mínimo e máximo. Bom, pessoal. Toda capacidade motora. Qualquer objetivo a ser alcançado. Método de treinamento. Possui um mínimo e um máximo. De quê? De volume e de intensidade. Para se chegar a um determinado objetivo. Onde quê? Abaixo do mínimo. Nós consideramos que esse estímulo é débil. Isso significa o quê? Estímulo débil não promove a adaptação. Ele faz com que o praticante não progrida pelo exercício físico. Ele não vai para frente. Ele não consegue progredir. Ele não consegue melhorar. Independentemente do que for. E nós temos também o valor máximo. Que, acima dele, nós o consideramos estímulo muito forte e prejudicial. Ou seja, nós temos o estímulo muito forte que faz parte dos processos de adaptação. Mas, neste caso, ele é muito forte e prejudicial. Coloca em risco a saúde do praticante. Em todos os aspectos psicológicos, físicos, fisiológicos. E, nesse caso, assim como o estímulo abaixo do mínimo, ele também não promove adaptação. O que significa isso, então, pessoal? Significa que é dentro das faixas de mínimo e máximo que acontece a adaptação. E é aqui que está a essência da prescrição do treinamento. Identificar por meio da literatura, por meio da ciência, encontrar artigos, livros, um corpo de evidência que dê suporte para que você consiga identificar essas faixas. E, a partir daí, então, prescrever o exercício e fazer com que o praticante progrida, se adapte. Ok? Bom, eu vou usar um exemplo prático com vocês que é o treinamento intervalado. Ok? Treinamento intervalado. Um dos treinamentos mais utilizados hoje é um treinamento que é atemporal. Ou seja, ele nunca vai perder a sua essência. Ele nunca vai perder o seu objetivo. Ele sempre é um método muito importante na prescrição do exercício físico e na periodização do treinamento. Possui vários objetivos a serem alcançados, possui vários benefícios. E, claro, precisa também, assim como qualquer método de treinamento, uma prescrição refinada. Pois bem, dentro do treinamento intervalado existem várias variáveis. Existem diversas variáveis de treino. Nós temos que cuidar de muitas coisas como profissionais. Entre elas, o que nós falamos de relação à quantidade e duração dos estímulos, como, por exemplo, volume de treinamento e velocidade e intervalo entre os estímulos, que é o componente básico de intensidade. Ou seja, quando falarmos de volume, basicamente, vamos falar da quantidade e duração dos estímulos. Quando nós falarmos de intensidade, vamos falar, basicamente, de velocidade e intervalo entre os estímulos. Quando nós pensamos, por exemplo, em treinamento intervalado, em esteira, por exemplo, que é o que nós vamos utilizar neste vídeo. Bom, mas vamos lá, então. Como começar a periodização? Como, de fato, conseguir iniciar os processos de periodização e como que a gente coloca isso na prática? Pois bem, lembra dos valores mínimos e valores máximos? Nós temos uma nomenclatura na literatura também, que é sinônima, chamada de limite inferior e limite superior. Não tem problema, pode usar da mesma forma. Pois bem, coloquei aqui para vocês. Mas aí você me pergunta, o que significa o mínimo e o máximo de treinamento intervalado? Bom, pessoal, existem várias variáveis, como eu falei anteriormente. Entre essas variáveis, que fazem parte da prescrição do treinamento intervalado, eu selecionei estas aqui para vocês. O número de estímulos, a quantidade de estímulos que o indivíduo vai praticar, a duração, ou seja, o tempo que ele vai fazer este estímulo, a velocidade pela qual o praticante vai percorrer este estímulo e o intervalo, o intervalo, ou seja, o descanso. Neste caso aqui, vamos relacionar este intervalo como intervalo ativo. Tudo bem, pode ser o passivo, não tem problema, isso você vai identificar junto ao seu aluno. Bom, mas o que significa, então, estes valores mínimos e valores máximos? Bom, pessoal, existe uma diversidade de literatura mostrando estímulos que podem estar relacionados com o mínimo possível para se ter uma adaptação e o máximo possível para se obter uma adaptação. Então, veja bem, a partir desta minha fala, já se lança a questão do quê? Da individualidade biológica. Então, é para quem que eu vou fazer esta prescrição de treinamento? Eu vou utilizar, por exemplo, um indivíduo que ele seja um indivíduo saudável, um indivíduo sem nenhum problema articular, nenhum problema ortopédico em geral, um indivíduo que ele tem, por exemplo, o aval médico para praticar exercícios físicos, então, um indivíduo que tem essas características para praticar um treinamento intervalado. Vamos supor que não seja um indivíduo extremamente sedentário, ou seja, ele tem as suas práticas da vida diária com uma certa atividade física e também não é um indivíduo que nunca praticou exercício. Ele já fez exercício, mas por algumas situações logísticas do seu dia a dia, ele não voltou a praticar. Então, vamos dizer que o mínimo de estímulos para que ele tenha algum objetivo a ser alcançado é 4 e o máximo 20. Duração dos estímulos entre 20 e 60 segundos. A velocidade dos estímulos entre 7 e 16 quilômetros por hora e o intervalo entre os estímulos de 30 até 120 segundos, ou seja, até 2 minutos. Então, veja bem, aqui foi estabelecido pelo profissional qual é o mínimo e o máximo, ou seja, com a carga de trabalho mínima e máxima. Então, veja, carga de trabalho é volume e intensidade. Nós temos parâmetros de volume e parâmetros de intensidade aqui, que são suficientes para promover adaptação. Menos que 4, por exemplo, não vai causar adaptação. E mais do que 20 já é um estímulo muito forte e prejudicial. Muito bem, ao colocar isso, nós vamos fazer, então, a diferença entre estes valores. Ou seja, o máximo menos o mínimo. Se vocês olharem aqui para a tela agora, neste momento, nós temos que 20 menos 4, 16, 40, 60 menos 20 e assim por diante. Então, é dentro destes valores aqui que nós vamos prescrever o treinamento. Por quê? Porque abaixo dos valores mínimos e acima dos valores máximos não promove adaptação. E agora, nós vamos usar estes valores dentro daqueles ciclos de treinamento que nós vimos nos vídeos anteriores. Incorporação, ordinário e assim por diante. Então, pessoal, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como que nós utilizamos estas informações para prescrever um treinamento intervalado, partindo desses pressupostos neste vídeo. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários que eu vou atendê-los com o maior carinho. Eu agradeço a atenção de todos vocês. E até o próximo vídeo.